Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês diferente, só de receitinha. Então hoje eu vou fazer um cuscuz com camarão, gente. Tava com muita vontade de fazer. Então eu decidi gravar um vídeo somente fazendo esse cuscuz com camarão, tá bom? Então gente, quando vocês assistirem todo o vídeo, se vocês gostarem, dá um like. Se inscreve pra me ajudar, tá bom? Então vamos lá fazer esse cuscuz. Então gente, o camarão que eu vou usar é esse aqui, ó. Então, esse Delmari, ele vem em 150 peças, tá? Esse camarão, também vou usar esse cuscuz. E de verdura eu vou usar uma cenoura, só que ralada. Esse tomate e essa cebola também vou usar coentro, tá bom? Só que o coentro tá na geladeira. Então vamos lá preparar o nosso cuscuz com camarão. Bom gente, eu vou começar... Desculpa que é só a lâmpada aqui atrás, porque não tem jeito, vai ter que ficar assim mesmo. Mas então, eu vou começar colocando a metade do cuscuz, que é só pra mim e pro Jean, então eu vou fazer a metade do cuscuz, tá? Vou despejar aqui dentro. Vou encher, gente, a metade de um copo de água. Ó, metade. E vou despejar aqui dentro, tá? Gente, vou pegar um pouquinho de sal. Ó. Vou colocar aqui também. Fica a mão mesmo, minha mão tá limpa. Eu vou mexer esse cuscuz. Ó. Fica a mão mesmo. Eu vou mexendo esse cuscuz, gente. Gente, tá aqui o cuscuz, ó. Vou deixar ele descansando 10 minutos. E o camarão, acabei de ver que ele não tá limpo, ó. Tá com cabeça, tá com casca. Então eu vou logo adiantando aqui, limpando o camarão. Aí quando eu limpar o camarão, eu volto pra mochar, tá bom, gente? Porque senão vai demorar muito. Porque são 150 camarões, então olha só, vai demorar a vida. Gente, o camarão tá aqui limpo, tá? Eu tirei a cabeça, a cauda e aquelas perninhas que ficam aqui dentro. Eu deixei com casca porque eu gosto que fica mais crocante. E aqui já é água do cuscuz, gente. Ó, já coloquei. Agora eu vou colocar o cuscuz pra ponzear, tá bom? Bom, meninas, agora eu vou botar... Vou cortar um pedacinho de limão, mas é só um pedacinho mesmo, ó. E vou jogar um pouco em cima do camarão. Ó. Só um pouquinho mesmo. Vou deixar ele descansar. Enquanto isso, eu vou cortar esses legumes aqui, essas verdurinhas, pra colocar também no cuscuz, tá bom? Música 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 And I, feel the waves cut through me Hypnotized, by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you And make me feel you So alive So alive You're alive You're alive You're alive Make it last forever So alive And I surrender Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Então, gente, o cuscuz já tá aqui, ó Já tá feito Tá bom? Pronto, gente, eu vou ligar esse fogo aqui Que é o maior Vou colocar essa panela E vou jogar um pouco de azeite Gente, seguida eu vou jogar os camarão Vou jogar um pouquinho de sal em cima E um pouquinho de pimenta do reino também Vou deixar, gente, dourar por uns 3 minutos, tá? Pra não ficar muito borrachudo Gente, já aqui, ó, já assou Você também tá até uma crostinha já nele É a hora que eu tiro Vou colocar aqui nesse pratinho Nessa mesma frigideira, gente Vou colocar mais um pouco de azeite Um pouquinho de alho, gente, ó Um pouquinho de alho E aí cebola, tá? Pra dar um pouco de gosto, gente Vou botar um pouquinho de manteiga também É oficinal, tá? Ó, dá um pouquinho de manteiga também Vou deixar a cebola fritar mesmo, tá? Eu quero que ela fique meio douradinha mesmo Já tá nesse ponto, gente? Vou colocar o tomate e a cenoura, tá bom? O tomate e a cenourinha ralada Mexer, gente Furtando o mais baixo possível, tá? Aqui eu vou adicionar, gente Uma pontinha de quinoa Que eu quebrei na colher mesmo Só pra dar um gosto também, né? Que eu gosto de quinoa Mas vocês podem temperar conforme vocês gostarem, gente, tá? Eu tô temperando assim porque eu gosto assim, tá? Porque dá um gosto também no cuscuz Vou botar um pouquinho desse tempero que eu comprei Que eu tô gostando muito Acho que é chimichuí que fala É chimichuí, é chimichuí que dá Dá um pouquinho só Só um pouquinho de nada Dá um pouquinho de azeite, né? Tá bom? E por último, gente Vou colocar um pouquinho de coentro aqui congelado Pra ele manchar também no calor aqui da prevedeira Eu sou a louca do coentro Eu amo o coentro, gente Vocês botam salsinha, pimentinha de cheiro É a gosto Eu boto porque eu gosto muito do coentro, tá? Posso colocar o camarão aqui dentro Não tem besteira agora Pode colocar porque eu vou colocar tudo no cuscuz Tá bom? Agora vamos lá preparar o nosso cuscuz Então, gente Aqui tá o cuscuz, tá? E aqui tá essa travessinha de vidro que eu vou usar Vou deixar um pouco Porque ele pediu pra comer com leite Aí eu vou deixar um pouquinho pra ele comer com leite Vou quebrando o cuscuz aqui na travessa Vou quebrando ele todo Pra ele ficar bem soltinho Desculpa que tá um pouquinho escuro, gente Porque eu tô gravando com o telefone Como vocês sabem, né? E já tá à noite E a câmera não é tão boa assim E ali já peguei o camarão E vou jogar aqui em cima, gente Vamos dar câmera pra ficar melhor pra vocês O camarão vou jogar aqui dentro agora, ó Deixa eu cuidar aqui mesmo, gente Eu vou misturar esse camarão dentro do Misturar, né? O camarão com o cuscuz Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, gente Vocês me desculpem, tá? Porque vocês sabem que é complicado Mas nós tenta Misturei todo o camarão com o cuscuz, né? Fiz tipo um mix mesmo Um misturado aqui Eu amo, 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 amo camarão Amo cuscuz, então Vocês já sabem, né? Pronto, gente Então Então, gente Peguei até o flash pra vocês verem Ó como ficou Os camarão, o coentro Tudo misturado Agora eu vou colocar no prato E vou provar, tá bom? Então, gente Olha só Muito camarão, né? Eu fiz pouquinho o cuscuz mesmo Que era pra mim pro Jean Só pra não instruir Né? Pra não estragar e ir pro lixo Ó, muito camarão Deixei com casca mesmo Que eu gosto Deixa eu provar E eu venho aqui falar pra vocês O que é que eu achei, tá bom? Então, gente Voltei pra dizer Que tava uma delícia Tava muito gostoso, gente Tava tão gostoso Que eu repeti de prato Acredita? Tava muito gostoso E também, gente O limão Deu assim Um toque especial Eu achei Que ficou O camarão ficou meio doce Sabe? Ficou assim Um gosto muito bom Quer ver? Vocês fazem aí em casa, gente Faz aí em casa Depois eu boto aqui embaixo No comentário O que é que vocês acharam Desse camarão com cuscuz Aliás, esse cuscuz com camarão Né, gente? A cozinha também Já deu um jeitinho, ó E a louça que eu lavei mais cedo Ali foi a louça agora da janta, né? Do camarão E ali é uma batata doce Que eu tô cozinhando também Pro Jean comer Quando ele chegar Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Dá um like pra me ajudar Se inscreve no canal Se não for inscrito Que vai ser muito bem-vindo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau